Olá, talento! Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast NaniCast. Hoje vamos conhecer o que faz uma produtora executiva. Conheço Juliana Lira. Bem-vinda, Ju! Obrigada, Nani. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Eu que agradeço pelo seu tempo, por estar aqui conosco e ajudar os talentos a entenderem esse mercado do audiovisual. Que não é um mercado fácil, né? Ah, é isso mesmo que eles querem saber, porque será que os talentos, as pessoas que curtem aqui o canal, sabem o que é uma produtora executiva? Eu acho que talvez sim. Não estamos a fundo, né, de como se faz, qual é o desenho de produção, o que é que precisa para chegar quando a gente recebe um conteúdo, quando o diretor ou o roteirista chega com um projeto, quais são todas as etapas, quanta gente está envolvida, né? A gente tem uma produção que tem duzentas e tantas pessoas, a gente tem uma produção que tem cinquenta e são produções tão importantes quanto, mas com desenhos diferentes, de formatos diferentes e aí, mas muda muito e realmente muita gente fica nesse lugar perdido, né? Assim, principalmente no set, quando a gente fala como você trabalha como o elenco, o elenco também fica sem saber muito para onde vai, quem são as pessoas com quem fala, né? Então, é muito hierárquico, né, o audiovisual, né? Tem uma coisa muito ainda muito forte. É, exatamente. Me conta, como foi a sua trajetória? O que que fez brilhar os seus olhos para essa área? Olha, eu comecei que não tinha nada a ver, eu comecei na TV Manchete, eu estudava marketing e aí fui ser estagiária da parte comercial e eu era reunião do comercial com produção e aí tive a felicidade de ter um chefe maravilhoso que disse, não, que faleceu, amo o Ivaldi, assim, fiz uma homenagem a ele, um ano de amor dele, fiquei muito feliz porque ele viu e ele disse, Juliana, você não tem nada a ver com a parte de publicidade, você é uma produtora, você nasceu produtora e aquilo ficou assim, sabe? Eu sei que eu tranquei o curso, fui fazer rádio e TV e fui entender essa área, sendo que eu trilhei muito tempo por canal, né, fazendo o factual, mas sempre nas horas vagas, assim, um curta, produção e assim, me colocando em tudo, né? Assim, aí, o que eu faço? Você quer que eu vou fazer isso aqui? Sabe? Então, sempre me colocando ali e aí fui migrando, teve uma época que eu fiquei paralelo, assim, era TV e outra parte é produtora, não ainda minha produtora, mas fiquei, e aí, mas cada vez migrando mais e aí, quando eu saí da TV CNT, eu coordenava produção lá, quando eu saí, e aí eu abri a produtora, assim, em 2011, mas pensando em conteúdo, pensando nesse olhar, né, de produção mesmo e aprendendo, porque TV é muito diferente do cinema, da série, né, a TV factual, né, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é. E foi um aprendizado e todo dia eu aprendo uma coisa nova, viu? Você tem uma produtora? Eu tenho uma produtora, que é a Lira Filmes, que também é distribuidora, então, em 2018, eu abri um braço, chegou o meu sócio, que é o Roberto Lima, para a distribuição, abri um braço, porque eu sentia que ali, na produção, você tem um gargalo, né, você tem muito mais produtora, você produz muito mais do que a distribuidora. Então, quando ele fez esse convite, eu disse, opa, realmente, vamos abrir a distribuidora, um braço da Lira, mas naquela época eu pensava em distribuição própria, um filme, uma coisa minha, e começou, e agora, assim, ainda bem, né, graças a gente, porque não é fácil, a gente está, eu produzo e distribuo. Então, eu estou com algumas produções, produções que eu também sou distribuidora, e também estou com algumas distribuições que eu não sou, que eu não sou produtora, né, então, estou com alguns filmes, como O Levante agora, que foi premiado em Cannes, né, o filme O Levante, maravilhoso, né, e foi premiado em Cannes, a Lila Rala, e começa, vai fazer um circuito de festivais ainda, e a gente lança o ano que vem. Então, esse eu sou distribuidora. E tem umas diferenças, mas sempre na produção executiva. O que faz uma distribuidora? Para quem não sabe... A distribuidora, ela pega o projeto. Você pode começar desde o início, quando você tem uma produtora que procura um projeto, agora tem o edital Ruth de Souza, para quem está começando, mulheres que estão começando, tem esse edital Ruth de Souza aberto, então, para você escrever no edital, você precisa ter uma distribuidora. Por quê? Porque essa distribuidora vai entender qual o tamanho desse filme, quais são as salas de cinema, vamos para a TV, vamos para a sala de cinema. A distribuidora, ela ajuda a fechar esse filme, que perfil tem esse filme, né, comercialmente falando, né, para onde vai, vai para a sala de cinema, é um filme arte, é um filme para TV, é um telefilme, então, a distribuidora, ela faz parte da comercialização desse filme, ela comercializa esse filme. Ela direciona para o mercado. Ela direciona, é, a produtora produz e o mercado, e aí você tem várias formas, desde uma licença para um canal, uma licença para o VOD, e às vezes a gente tem muitas, são muitas janelas hoje, né, porque você tem a janela da TV, você tem a janela do VOD, você tem a janela do cinema, e tantas outras agora que você, o mercado é amplo, né, então, a distribuidora, ela cuida disso, do filme ou da série, do conteúdo que seja, né, então, a gente tem desde curta, né, até séries, enfim, tem série que eu sou produtora e distribuidora, sou qual produtora e distribuidora, como Aqueles Dias, que é uma série sobre a Semana de 22, que a gente filmou esse ano. Isso, agora há pouco, esse ano. Agora há pouco. Isso. É. Estou querendo muito ver, assistir, que maravilha. E a produtora executiva, o que faz? A produtora executiva, ela faz, ela levanta o filme ou a série ou o conteúdo. Dinheiro. É, ela levanta o dinheiro, ela procura. É isso que eu queria saber. Ela vai, ela... Vai atrás. Por exemplo, vou dar um exemplo muito didaticamente. Isso. Você chegou lá na produtora com um projeto, você tem um roteiro, e às vezes você nem tem um diretor, às vezes você é só roteirista, e você diz, olha, Juliana, eu queria muito esse filme, eu leio o projeto, entendo esse projeto, eu digo, ah, ela chegou, tem uma diretora. Você chegou para mim e você tem uma diretora. Então, a gente vai ler, vai entender qual o caminho desse filme, qual o tamanho. Ah, esse filme é um filme BO, que é o Baixo Orçamento. A gente vai, vamos ver quanto a gente consegue levantar, que plano de financiamento seria esse. Então, o que seria um plano de financiamento, né? Onde é que eu vou buscar esse dinheiro para financiar esse filme? Ah, eu vou deditar o municipal, vou para o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, né, que é o Cine, ou vou privado. Então, eu começo a fazer esse primeiro desenho, que é o desenho para levantar, colocar. Então, entender, fazer a Bíblia do filme ou da série, né, quem são esses atores. Então, você... O protetor executivo, ele começa do início mesmo, sabe? E ele dá, e eu sempre digo que o protetor executivo dá sempre a mão para o roteirista... E dá a vida, né? E dá a vida. Então, você tem essa coisa de você, do início até o fim, né? Então, o produtor é quase a mãe do filme, assim, a madrasta, talvez, porque tem a mãe que é a roteirista... Que tem mais amor, né? É, então... Que fica, ah, eu dou mais amor. É o filho, é o filho que tem isso. Então, você caminha nessa construção. Olha, que maravilha! Acho que muitos não sabiam. E é um mercado também, além de competitivo, no caso, e árduo, né, também, porque... Para você conquistar, ir atrás dos clientes para comprar e a sua ideia. E a ideia da pessoa que está te procurando. Sim. E é fácil, as pessoas podem ir lá e falar, Oi, tudo bem, Ju? Quero te mostrar alguma coisa. É, é fácil. O que acontece é assim, é que muitas vezes a expectativa daquela pessoa... Porque você tem coisas diferentes, né? Você tem uma ideia, uma ideia não é um projeto. Ideias nós temos todos os dias. Então, isso é a primeira coisa que você tem que entender. A ideia, ela não é um projeto. A partir da tua ideia, você precisa criar um projeto. A gente pode até desenvolver juntos, mas, assim, esse projeto precisa. Ah, eu tenho uma ideia. Não, e às vezes tem uma ideia que é uma sinopse do que é. Mas é muito diferente do que é colocar de pé esse projeto, né? Esse conteúdo, qual a linha, qual o arco dramático, quando é que chega. Então, a gente ajuda muito nisso. Mas tem projeto que ele não tem lastro, né? Você tem uma ideia e tem coisas muito legais que ficam no campo das ideias. Não vai desenvolver. Não. E tem coisa que fica mesmo, que a gente entende. E, tá, vamos lá, vamos ver se é viável, se não é viável. E tem coisa que eu acho super bacana e eu digo, hum, não é viável. Você tem esse discernimento de dar uma... Tenho. Às vezes eu acho que é um projeto muito caro. Às vezes eu acho que é um projeto muito caro para a pessoa que está propondo. Então, ela não abre mão da direção, por exemplo. Eu entendo. Mas é um projeto muito caro. Então, começa com um projeto menor. É iniciante. Começa com um projeto menor, né? É mais fácil, né? O canal ou quem vai colocar dinheiro precisa ter a segurança que esse produto, ele vai sair. E vai ter retorno. E vai ter retorno. Então, tem todo um cuidado para você também. E a gente constrói juntos, né? Assim, hoje eu fiz algumas reuniões sobre editais com projetos, com coprodutores, são parceiros. E sempre nesse cuidado de dizer e pensar onde você quer chegar, né? As pessoas falam, ai, meu sonho é Netflix. Tá, tudo bem. Mas a Netflix, você sabe que a Netflix hoje a gente não está regulamentado. O VOD vai ficar com a tua obra? É isso que você quer? Não é um produto brasileiro. Você quer deixar? Você não quer... Você quer abrir mão do seu direito patrimonial? Ah, então não. Não sabia disso. Amazon também? Amazon também. HBO também? Ou não? Depende do projeto. Depende do projeto. O que acontece? Como a lei do VOD não está regulamentada ainda, isso é uma luta aqui no Brasil. Foi parada, assim, parou quatro anos. Por quê? Porque quando você vai com um projeto, aí o canal, o VOD diz assim, né? Amazon, pode ser? Ah, eu quero. Mas você faz a propriedade intelectual meu, eu coloco esse dinheiro, mas assim, a partir desse momento... É tudo meu. É tudo meu. E qual é a preocupação, sabe, Nani? É que lá na frente, a propriedade intelectual do Brasil vai ficar pobre, porque só sai, só... E não fixa que foi feito por um brasileiro, ou seria isso, ou não? Não, você não ganha. Porque, veja só, daqui a dez anos, se alguém quer comprar a obra... Tipo o know-how. Não, é aí você ganha. É o mercado, é a economia. É a economia. Então, por exemplo, você vende essa mesa. Vamos falar com um objeto. Isso, isso, para entenderem. É assim que eu filmei esse objeto. Eu vendi esse objeto para... Eu deixei... Vendi, consegui nada. Deixei, emprestei ali. Aluguei, digamos. Não, aluguei esse objeto para uma loja X. Aí, depois de três anos, acabou. Aí, eu vou vender novamente. Então, eu tenho essa cadeia. Se você faz, que a partir desse momento que eu vendi a primeira vez, que eu não tenho mais o retorno, essa obra não é minha, eu não tenho mais o lucro dessa obra. Eu começo a ter cineastas e produtores pobres. É verdade. E tem que pensar nisso. O futuro está aí. Então, você começa a não ter, você não ser o dono da sua obra. E eu tenho o outro lado também, que essa obra termina não ficando tão brasileira. Não tem a tua característica, não tem essa... A gente tem muita coisa classificada. Você não deixou a sua essência, porque é outra pessoa que foi lá, da continuidade. É, até quando você faz. Mas é isso, assim, você tem muitas situações que você precisa deixar, sabe, franquia, que você tem que deixar assim, padronizado. Então, muitas vezes, eu estou assistindo séries e eu vejo assim, é sempre a mesma trilha. Mas não é a mesma trilha. Na verdade, são trilhas muito parecidas, que é aquele formato, segue aquele padrão, aquele formato. Então, tem que ter todo um cuidado. A gente está na luta para regulamentar o VOD, que é isso. A gente precisa ter uma cota, precisa ter produtos brasileiros, considerados brasileiros e não estrangeiros apenas, entendeu? Porque, senão, você perde a tua propriedade e fica um país pobre na propriedade intelectual. Olha que aula, gente! Estou aprendendo. Você sabe que do audiovisual a gente tem que conhecer tudo. E o podcast é para isso, para conhecer todos os departamentos, como é feito, né? É, o próprio ator mesmo, né? Então, ele entender também que contrato é esse que ele vai fazer, né? Eu sei que você tem essa experiência, você tem essa agência, você tem... O teu ator, ele tem que entender também para onde vai, qual o meu contrato. Exatamente. Hoje em dia está bem complicado. Eu tenho ouvido muitas coisas agora também por causa da inteligência artificial e estão querendo fazer uns certos contratos, Leonino, que o artista não tem poder da imagem dele. Como assim? Que história? Você sabe disso? Você está sabendo quanto? Eu fiquei assim, como assim, gente? Você não tem... É uma grande discussão e a gente levaria hoje a tarde inteira. Mas é complicado. Eu acho que tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela é super importante. Sim. Mas usando com... Depende do ser humano que vai utilizar, eu acho. Não, e assim, e você tem que ganhar, né? Se você usar tanto a tua imagem, né? É, sem dúvida, é a imagem. Pô, nós somos aqui vivos. É que você ganha, né? É. E depois vão tirar esse poder e falar, bom, agora você... Eu tenho um ditado, eu não peço para te dar de graça o que eu ganho para viver, né? Exato. Olha, é perfeito esse ditado, perfeito. É, porque é isso, né? A tua imagem, se na tua imagem você vai lá e assim, né? Você vai... Você cria a sua imagem, faz toda, estuda, cria. E quando chega assim, quando a gente tem uma série ou um longa, por que é isso? A gente contém assim, é baixo orçamento. Eu sempre converso com os atores, olha, a gente tem um cuidado. É baixo orçamento, vamos assim. Se tiver um outro contrato, a gente remunera de outra forma. Então, eu acho que tem esse cuidado também com o ator, né? Eu acho que precisa ter esse lugar de respeito, né? Sem dúvida, são seres humanos, vivem da imagem, trabalham para isso, estudam para isso. Não, às vezes você vê assim, né? Eu tenho muitos amigos atores, né? E que fizeram milhões de coisas e aí estão morando ainda numa casa alugada. É. Mas essa obra está passando assim loucamente, repetidamente. É. E a pessoa está numa puta dificuldade. E não tem o direito disso. Não, e aí ganha uma merreca, né? Assim, né? Eu falo assim, mas quanto é? Assim, não vou citar nomes. Sim, claro que não. Mas eu tenho conhecimento disso. Mas quanto é que a novela está no auge, numa reprise, e a pessoa está assim, pedindo dinheiro emprestado para pagar a conta de luz, sabe? É triste isso, né? É muito triste, né? É muito triste. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que a indústria do audiovisual é uma indústria muito rica, mas ela tem que ter muito cuidado com os acordos, com os contratos, com a remuneração. Eu acho que isso tem que ficar muito, né? Sempre você tem que pensar, assim, numa escala. Você não pode ter um salário gigante e outro lá embaixo, né? Quando você tem... Muitas vezes você tem uma contratação que não acontece com a gente, mas já vinha em outras produções, você tem um ator que ganha 15 vezes mais o outro. Ah, mas esse ator e esse aqui. Gente, mas também não pode. A gente tem que ter um cuidado, né? Ah, que um está mais em evidência, o outro não, e aí você vai... Aí um vai pegar o ônibus e o outro vai sair na BMW. Exatamente. É injusto, né? Alguma coisa, tipo assim... Só que estão lá no mesmo set de filmagem fazendo praticamente a mesma coisa. Trabalhando as mesmas horas, né? As mesmas horas. E a exposição também é a mesma, claro. A imagem também, só muda o contrato. Mas não vai desmerecer... Não, claro, você tem muito tempo, eu acho que não... Mas não pode ter um disparate, assim, de cachorro. A diferença. A diferença é brutal. É, não. Não. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem muito cuidado, assim. Mas eu tenho muita sorte com os atores que a gente trabalha, assim. Eles são sempre muito... Olha, é isso. Eu tenho pra esse personagem a X. E bem, sabe? Foi bem. Ai, que maravilha. Não, tem que ter esse cuidado. Eu acho que é um cuidado humano, um cuidado... Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Algo assim, pô, quer lucrar? Só você quer lucrar? Só você quer ter vantagem? Sim. Não é legal. Não, nem um pouco. Então, a gente tem que se colocar no lugar e ver a possibilidade melhor. Sim. Exatamente isso. Eu percebo hoje uma migração também dos atores para o mercado de trabalho, assim, como produtores e tentando entender, sabe? Eu sinto hoje uma mudança maior, assim, nesse sentido. Eu não sei se você sente, mas já tem ator que chega para a gente com um projeto, que eu acho bacana, sabe? Assim, devido à rede social, que eu tenho falado muito aqui, deu uma certa liberdade as pessoas a chegarem em pessoas que elas nunca chegariam antigamente. Sim. Se sentem próximos. Claro que tem que ter uma disciplina ou algo que você tem que tomar cuidado. Não é assim que você vai... Mas eles se sentem à vontade. E ninguém está no pedestal, né? Claro que não, porque todo mundo é igual e todo mundo é... Enfim, nós somos seres humanos, cada um está num lugar, digamos. Mas somos iguais perante a Deus, né? Assim. Mas cada um num lugar. Sim. Então... Aí vai da pessoa falar, não, deixa eu ouvir. Essa pessoa está querendo me mostrar algo. Vai que... Ou outros vão falar, não quero nenhum te ouvir. Ok. Está no direito dele. Sim. E a gente tem uma preocupação também, assim, muito forte no metalismo, né? Eu acho que hoje tem uma coisa... Isso. Que a gente tem que pensar muito. Eu estava lendo um dia desse a entrevista da Rosa Maria Mortinho, né? E que traz muito essa questão, né? Ela fala, ah, eu tenho um contrato na Globo, mas eu não sou chamada. Os diretores não me veem. Eu estou bem. Eu estou com a cabeça boa. Eu estou com tudo bem. Exatamente. Isso é triste. Tem essa... Então, é uma preocupação também nossa, assim, na produção executiva de trazer. É uma preocupação da produção executiva também dizer, tá, esse teu roteiro... Nossa, mas que roteiro? Só tem um branco? Só tem mulher branca? Exatamente. E a diversidade? É a diversidade. Isso não é o Brasil. Não é o Brasil. E a diversidade. E aí, quando também chega coisa com piada, sabe? Homofóbica, gordofóbica. Total. A gente tem muito cuidado. É assim, não, isso aqui não serve para a gente. Então, a gente tem um cuidado hoje, muito grande. Hoje, não, assim, desde que a produtora abriu. Mas esse cuidado também nesse conteúdo. Esse conteúdo também tem que ter a nossa cara, né? Exatamente. Eu tenho que acabar de produzir o conteúdo e olhar para ele e assistir e dizer, poxa, eu gosto desse conteúdo. Eu me sinto bem em estar fazendo. É, exatamente, né? Eu tenho orgulho de ver isso aqui. É isso mesmo. Eu tenho esse cuidado, né? Eu acho que os nossos parceiros, os nossos coprodutores, eles pensam muito assim também. Eu acho que é por isso que dá certo. Não, tem que ser feito dessa forma para que ambas as partes se sintam bem à vontade e, com certeza, vai fluir. Porque você está fazendo a coisa certa, né? Vai, vai, vai... As pessoas se enxergam, né? Você precisa se enxergar naquele conteúdo, né? Exatamente. Você precisa se enxergar, né? E, quando você tem um conteúdo que você não se enxerga nele, você vai deixando a pessoa margem, né? Exatamente. Aí você não é algo verídico, algo que a pessoa vê que é uma verdade contada, uma história boa e com verdade, ou aquela coisa bem superficial. É, eu digo que é plastificada, né? Assim, bem maquiada. Exatamente. Exatamente, que hoje em dia, devido à diversidade de diversas coisas, a gente está podendo ter voz e falar realmente sobre tudo e todos. E nós, mulheres, principalmente, né? Exatamente, líderes de mulheres fazem tudo. É, porque você tem para falar. O mercado do audiovisual cresceu nessa parte feminina, né? Muito, muito, né? Então, até o que você fala, né? A forma que você fala, né? Eu administro uma página chamada Mulheres e Distência de Gêneros do Audiovisual Brasil. Então, quando a gente começou, né? Começou pensando nisso, né? A ideia foi do João. E o João é um homem trans, né? E começou pensando nesse lugar dessas mulheres, né? Então, é isso. Para ser, pelo menos, que você tenha meio a meio, né? Então, você ter metade homem, metade mulher, e você também ter negros, indígenas, você tem que trabalhar. Ai, mas eu não consegui achar. Ai, eu tenho uma preguiça. Ai, mas eu não consegui achar ninguém, nenhum indígena que faça isso. O cara dá oportunidade, ensina. Fala isso. Ai, mas eu não consegui achar ninguém no cargo que fosse uma mulher para fazer a fotografia. Ah, não. Desquise. Esse discurso para mim... Estamos no Brasil, desculpa. Você não está lá, Alves Criança. Você tem 52% de população negra. Você não vai encontrar. É, né? É tipo, eu, então, encontro tudo. É, exatamente. Eu consigo um casting, elenco, talento, não me fala que eu não consigo. Pois é, imagina, né? Você vai dizer, Nani, não tem. Claro, você vai dizer, tem, está aqui. Claro que eu tenho, eu estou procurando. Eu vou atrás. Exatamente. Dei oportunidade. Exatamente. Até o que eu falei para você, antes de a gente estar conversando, os talentos precisam de quê? De oportunidades para o audiovisual. Precisa muito. Para mostrar, né? Eu acho que é importante ter essa abertura desse teste, né? Quando a gente abre casting, das pessoas fazerem. E muitas vezes não passa pelo produtor executivo, né? Ah, não. Você tem um produtor de elenco que vai cuidar, que você faz, que você entrega. E eu acho muito importante esse lugar, né? De dar oportunidade de fazer o teste, né? Dar oportunidade. Claro. Ah, chegou uma pessoa loira e o personagem é moreno. Não. Aí, não. É diferente. Mas se você tem essa característica, abre, né? E aí, é aquela coisa, né? O self-tape que é horrível para fazer, né? O self-teste. Então, tem coisas que, às vezes, não ajudam. Mas, como você está lá, você ajuda? E eu já vi várias pessoas, vários atores que são ótimos, mas que lá na hora do teste não foram bem, né? O momento da pessoa, sei lá. É. Houve diversas coisas. É, exatamente. Exatamente. Não tem o que falar. É, tem isso, mas a oportunidade é tudo. É. Eu sempre luto pelos meus talentos, que eu preciso que eles tenham oportunidade. Se não deu certo, ok. Mas, se deu certo, maravilha. E é assim que funciona. Perfeito. E, aqui no nosso podcast, além de água saudável, também temos um presentinho para convidada. Chocolateria. Olha aqui. Nossa, que lindo. A minha vosa mandou para você. Olha. A minha vosa mandou para você. Olha. A minha vosa faz chocolates maravilhosos e saudáveis. Posso abrir? Por favor, é seu. Nossa. Sem glúten, sem lactose. Eu já estou tomando essa água que é maravilhosa. Olha lá, já gostando de tudo. Sem glúten, sem lactose. Nossa. E maravilhoso e gostoso de chocolate que toda mulherada ama. Minha gente. Olha isso. Olha isso aqui. Gente, olha o capricho dela. Depois você vai ver. Eu vou colocar aqui no Instagram. Olha esse capricho. Pode comer. Olha lá. Eu sabia. Os convidados não resistem. Desculpa. Gente, tem que experimentar. É isso que ela quer mesmo. Amei. Amei. Olha que caixa. E o capricho. Ela é maravilhosa. Faz com muito amor e carinho. E você vê. Como a gente estava falando agora, né? Tudo feito com muito amor e carinho. É muito bem feito. Maravilhoso. A gente sente. A gente vê que é genuíno. Olha. Maravilhoso, gente. Olha. Muito bom. Ai, que bom. Uma delícia. Uma produtora executiva. Depois a gente faz um filme de chocolate. Aquela já querendo fazer coisas aqui. Amei, amei, amei. Ai, que bom que você gostou. E muito obrigada pelo seu tempo. Ai, obrigada também. Já estamos encerrando. Eu sei que ela tem uma... Já? Muito rápido. Ela tem uma... Você tem uma reunião. Eu estava querendo te ajudar. Aquela coisa assim. Porque a gente conversou antes, né, gente? E me conta onde te encontra, Ju? Na rede social. Na rede social. Minha rede social, meu Instagram. Que é o que eu lido mais. É Juliana Velira. Meu Instagram. E o da Lira Filmes é Filmes Lira. Então... E manda... Eu não cuido do Instagram da Lira. Isso é muito importante. Porque, às vezes, as pessoas me conhecem e vão lá e juntam. Não, tem uma pessoa. Então, se escrever, por favor, escreve no meu. Olha, pode. Porque eu não... E aí, se quiser mandar currículo, produção, producão, arroba lirafilmes.com.br. Olha, fica a gente. Projeto e tudo. Mas, normalmente, quando eu consigo... Quando vai para mim... Porque o Insta, ele tem uma... Uma spam, né? Quando você não é amiga, não segue, vai para o spam. Gente, eu perco um monte de coisa. Isso mesmo. Aí, eu vou ver, assim, três semanas, quatro semanas depois, né? Não tenho esse hábito. Mas, podem procurar, me inscrever. Vai ser um prazer. E tiver projeto. Ai, que maravilha. Quem sabe, hein, gente? Ai. Então, é isso. Obrigada. Peço. Obrigada a você. Eu que agradeço muito. Obrigada. E... Clique aqui. Dê o seu like. Sigam. Além do Instagram, sigam também aqui no YouTube. Ouçam também em outros canais. Spotify, Deezer. Tem vários aqui. E vamos conhecer esse mundo do audiovisual. Espero vocês nos próximos. Avise os amigos. Façam aqui, ó. Clique. Para chegar para mais gente. Tá bom? Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.